Oi pessoal, hoje eu vou falar de um tema também, um dos temas que mais estão me pedindo aqui no canal Que é sobre proatividade, como você ser uma pessoa mais ativa, mais atitude Porque no final das contas não adianta você esperar as oportunidades caírem no seu colo Você tem que criar, gente A grande maioria das pessoas que eu conheço que tem sucesso são pessoas que criam Elas criam a vida que elas querem ter, elas criam as oportunidades mesmo quando elas não têm Eu vou compartilhar um fato muito legal na minha vida Isso sempre me acompanha, essa coisa de ter atitude, gente Eu era assim, eu ia, antes de eu conseguir o primeiro trabalho, vou contar pra vocês como eu consegui Eu ia nas palestras e eu pedia emprego pras pessoas depois das palestras, gente Todo mundo assim, meu, como você tem coragem Eu ia e falava, quer saber, eu vou pedir mesmo Eu esperava terminar a palestra, ficava lá, meu, você pode me empregar, não sei o que Ai, não, eu sou super boa nisso, não sei o que Então acho que essa coisa da coragem, sabe, da gente não ter medo das coisas Ter um pouquinho de cara de pau, lógico que bom senso também, né Lá também você pegar o telefone e ficar ligando 10 vezes por dia pra uma pessoa pra pedir trabalho também É um outro extremo também, aí não é atitude, é loucura Mas olha que legal, o primeiro trabalho que eu consegui, o estágio que eu consegui Era uma empresa que chamava Voltage, era a primeira empresa que veio pro Brasil de tendências comportamentais E era um negócio muito legal, porque você era um caçador e eu era uma caçadora de tendência Na época era o máximo, assim E aí o que você fazia? Você ficava postando tudo que você achava legal Então você tirava a foto e falava, ai, ó, deixei essa escultura, isso E, meu, me chamou a atenção por causa disso, disso, disso E era uma rede que tinha gente no Brasil inteiro, né, vários voluntários E todo mundo postava E o legal é que cada um comentava a foto do outro E aí o que acontecia? Quanto mais você ia subindo no ranking, né, quanto mais comentavam sua foto e você comentava das outras pessoas Você ia subindo, subindo E aí, na época, o meu sonho era trabalhar nessa empresa E eu comecei a postar, gente, assim, eu ficava feita uma louca postando Cheguei a ficar em primeiro lugar na rede, aí variava Você ficava em primeiro, depois alguém te passava E eu, na época, falei, meu, vou chamar a atenção dos donos Com certeza, vou ficar em primeiro lugar e vou conseguir o trabalho E nada deu conseguir o trabalho Aí teve um dia que eu pensei assim, gente, eu preciso arrumar algum emprego, algum trabalho Acontecer, né, queria que acontecesse alguma coisa E não, não, não acontecia, né, porque a gente fica esperando cair do céu e não cai E aí eu falei, já sei, vou fazer uma festa, né, não criei, eu tive a ideia só de fazer a festa Liguei pra empresa e falei, olha, vocês podem ceder as bebidas, comida e eu cedo minha casa? Ah, tá bom, então a gente cede a outra pessoa que era DJ e tal E aí, na época, eu pensei assim, bom, eu vou convidar os donos Eles vão, vão me achar proativa com certeza E se não der certo, eu vou conhecer os outros v-spotters Que na época eram os outros colaboradores Que eram os outros caçadores de tendência, né E eu falei, o que mais vai acontecer é eu fazer outros contatos E conseguir trabalho em outro lugar Bom, dito e feito, a festa aconteceu, os donos foram Então, óbvio que eles me acharam mega proativa E aí foi o primeiro estágio, o primeiro emprego que eu consegui na minha vida foi assim Por que eu tô contando essa história, gente, pra vocês? É uma história minha, né, que aconteceu na minha vida E isso sempre me acompanhou, assim, né Eu tô dando um exemplo, tem vários outros de coisas que eu corri muito atrás E eu acredito muito nisso, assim Que você ser proativo é você... É uma própria palavra que eu já falo, pró-atividade Então é você ter atitude antes de alguma coisa acontecer E a pró-atividade tem muito a ver também com a pessoa que foca na solução E cria um jeito de fazer a coisa acontecer A gente vê muita gente que cria problema, dificulta Fala, ai não, isso não vai dar, dá muito trabalho Ai não, aquilo não dá Ah, isso é difícil Meu, hello, gente, hello, assim É difícil pra todo mundo, entendeu? O problema todo mundo vai ter Não tem quem abra uma empresa e seja tudo Eu sempre falo aqui no canal, previsível E fazer, gente, quando tudo tá certo Quando você fecha um monte de negócio Quando você só lucra Quando você tem um time que só faz o que você quer É muito fácil, qualquer um faz Uma dica aqui pra quem quer ser proativo Não fique esperando as coisas acontecerem Então, por exemplo, você tá num trabalho, tá? Você trabalha numa empresa Você fala, ah, vou fazer só o que é da minha área Não, você tem alguma coisa que pode agregar pra área do outro? Meu, vai lá, meu Fala, olha, posso te ajudar em tal área? Eu acho que esse espírito de somar e agregar A gente tem que ter em qualquer empresa Teve várias empresas que eu trabalhei Que eu sempre cheguei querendo somar e agregar Nunca querendo sugar da empresa, né? Você fala, ah, vou fechar negócio Vou querer tirar a coisa dos outros Não, primeiro você sempre vai agregando Você sempre vai somando Porque daí você multiplica, né, as coisas Você vira aquela pessoa que as pessoas querem ter por perto também Porque você tá sempre focando na solução Trazendo uma coisa legal Porque a pessoa proativa é aquela pessoa focada em solução, gente E hoje é o maior skill que alguém pode ter em um negócio Em uma empresa de sucesso Ou ser um funcionário de destaque Fazer uma carreira também em sucesso Você realmente tem que ter esse foco na solução E ser uma pessoa proativa E o pessoal tem algumas dicas pontuais, né? De como você ser mais proativa Primeiro é você prever uma situação Algo que pode acontecer E você já se preparar pra isso, né? Com antecedência Acho que assim, é você saber priorizar as suas tarefas, né? E responsabilidades Porque sobra mais tempo pra você fazer além das suas responsabilidades E é muito legal Tem uma coisa também Que eu já ouvi muito Que eu ouço muito as pessoas reclamarem de salário, né? Às vezes Ah, que eu mereço um aumento E aí a pessoa vai pedir um aumento E não fala o que ela quer fazer pra aquele aumento A pessoa não chega antes e fala assim Olha, eu tô disposto a trabalhar um dia a mais Eu tô disposto a ficar um pouco mais Eu tô disposto a fazer uma atividade que eu não faço Pra isso, você pode me dar um aumento? É muito diferente de você chegar simplesmente e pedir um aumento, né? Lógico, né? Que as pessoas hoje trabalham muito mais do que a carga horária normal de uma pessoa, né? É muito difícil a gente ver alguém que é bem sucedido Que chegou lá, trabalhou das 9h às 5h, das 9h às 6h, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo Que você aplique essas dicas no seu dia a dia Pra você ter mais tempo Pra você agregar Consolar ainda mais na vida das pessoas No negócio que você tá criando Ou na empresa que você trabalha Marca teu amigo que quer ser mais proativo Sabe? Aquele amigo que fica sem anos de desculpa Falando que, ah, tá difícil Que só quer aumento Mas também não quer saber de trabalhar Dá seu like Compartilha aqui Ah, e comenta também O que você faz pra ser uma pessoa mais proativa Comenta aqui A gente adora Se quando você comenta Compartilha Um beijo A gente se vê no próximo vídeo E aí A gente se vê no próximo vídeo